Acidente grave na Avenida Nicomédia Alves dos Santos deixa uma pessoa morta. Carolina Barros, como é que foi essa ocorrência? Traz pra gente os detalhes, por favor. Pois é, Meire, foi por volta de 9h45 da noite de ontem na Avenida Nicomédia Alves dos Santos, um homem de 42 anos morreu atropelado por uma motocicleta. O motociclista de 21 anos também ficou gravemente ferido e precisou de socorro. Nós estamos aqui na porta do Corpo de Bombeiros, conversamos inclusive com a tenente Aline Silveira, ela que nos contou mais detalhes. Foi o seguinte, o pedestre estava atravessando a via Avenida Nicomédia Alves dos Santos quando a motocicleta o atropelou. Ele não teve chances de socorro, foram ferimentos graves, foram múltiplos ferimentos e esse homem de 42 anos acabou morrendo ali mesmo, no local. Não houve qualquer chance de ele ser socorrido. Agora, o jovem de 21 anos estava inconsciente no momento do socorro, ele estava com a respiração bastante ofegante, como se fossem mesmo as últimas respirações, como disse, como confirmou a tenente Aline Silveira. Então, ele foi entubado ali mesmo no local e foi socorrido até o pronto-socorro da Universidade Federal de Berlândia. Os bombeiros conversaram com testemunhas que disseram o seguinte, não houve qualquer intervenção de outro veículo ou outra pessoa nesse acidente e também não há qualquer marca de frenagem na pista. Então, devido ao estado de saúde da vítima socorrida ainda com vida, não foi possível saber o que motivou esse acidente. Os detalhes não foram levantados. Mas as testemunhas disseram também que esse homem de 42 anos estava indo, a pedido da mãe dele, até uma farmácia que fica do outro lado da rua para comprar os medicamentos para a mãe. Infelizmente, acabou perdendo a vida, Mary. Triste demais, Carol, triste demais. Nossos sentimentos a toda essa família e a essa mãe que perdeu um filho.